Fala pessoal, beleza? Tudo joga com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo de hoje No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar embarcando aí um lote de novilhas A fazenda vendeu aí um lote de 42 novilhas, 43, né? E a gente vai embarcar aí agora de manhã, beleza? Então, pra você que tá chegando agora Pela primeira vez aqui no canal, é novo, ainda não é inscrito e gosta de conteúdos assim Então, já te convido a se inscrever Mas não esquece de ativar o sininho na opção todos aí Pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? Então é isso aí, fica com a gente até o final do vídeo aí, tá jóia? E aí 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 Aê pessoal, o cavalo ficou uns dias parado, ó Tá encorrendo todo ali, ó Segura, Waldir Ele fica parecendo um tatuzinho bolinha Aê pessoal, esse é o lote de novilhas, né? As novilhinhas novas aí, de até um ano Eu já deixei aqui perto do curral aí, ó Já pra facilitar E aí agora a gente vai jogar No pátio ali E depois jogar pra dentro do curral Daqui a pouco o comprador chega aí Pra carregar as novilhas Tem umas vacas ali no meio A gente vai separar Novilha assim é meio arisca Isso se a gente apavorar Tromba na cerca Vara cerca Tem que ir meio com calma Se apavorar é pior Deixa avortar Tem umas 5 vacas no meio ali Mas vaca rapaz não puxa Elas não fazem a frente Oh rapaz Uma vaquinha tá puxando Que beleza A vaquinha puxou A vaquinha puxou A porteira ali pessoal Tem que erguer Pra poder conseguir fechar ela Que ela tá meio Acho que o palanque cedeu Aí vamos tentar jogar lá no curral Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Opa Opa Loa Opa E Opa 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 Ai, foi, vai, vai Opa Oh Hein Opa Tá em casa, graças a Deus Aêêêê Aí o Valdir vai mandar Lá agora Vou ter que abrir ali Vamos separar aqui 5 vacas E uns 4 bezerros que estão mamando Vai 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 Vou liberar o meu E essa feminha aqui Ela é de De junho 6 meses Será que o cara vai querer? Vou pôr ela no meio ali, mas não sei não É essa daqui Sim Juris Boa 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 Tsh, tsh... Passou uma nuvelinha ali, depois a gente vai tirar. Uma miserinha. Uma miserinha. E aí, Valdir. Passou um machinho pra cá e uma fêmea pra lá. Ai, que coisa. Deixa eu separar essa bezerra. Aê. Aê. Aê, pessoal. A gente já separou. Aí tá as vacas e os bezerros delas. E aqui então tá as 43 novilinhas. De até um ano no máximo. Não tem bem um ano ainda não. Então, 250 quilos na média. Elas emagreceram um pouco. Bom, daqui a pouco o caminhão chega aí, pessoal. Pra embarcar. Agora eu vou soltar esse descarte. O descarte vai ficar nesse piquete aqui, ó. Aê. Fechar. Aê. Certinho. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 16 e 17. Tá tudo em pé. Tá. Tá tudo em pé. Muito bem. Chegou aquela hora do abraço, né? E meu abraço de hoje vai pra Sônia Farias. Ela disse que ela é de Limeira, São Paulo. O Sônia, obrigado pela companhia, tá? Mais um abraço de hoje vai pra Margarida Tereza. Ela falou, sou de Assis, no estado de São Paulo. É, sou nova aqui no canal e já estou gostando dos seus vídeos. Manda um abraço pra mim. Que legal. Margarida, um abraço pra você. Que bom que você tá gostando do canal. É, muito obrigado pela companhia, tá? E no canal tem uma variedade imensa de vídeos aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? É só fazer um tour pelo canal aí que você vai ver muitos vídeos bacanas aí que eu tenho postado. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço também pro Carlos Santos. Ele é de Salvador, na Bahia. Ô, Carlos, abraço pra você. Obrigado pela companhia aí, tá? Carlos Santos, de Salvador, na Bahia. Um abraço pra você também que assiste os meus vídeos e não comenta, né? Não é todo mundo que gosta de ficar comentando. Tem muitas pessoas que assistem pela televisão também. E pela televisão é complicado, né? Pra... Como é que vai comentar ali? É meio complicado, né? Dá um pouco de trabalho. Mas a você que assiste os meus vídeos aí que não comenta. Então, é interessante você comentar. Porque daí eu vou saber que você existe, né? Então, eu sei que muita gente tá assistindo o meu canal. Mas eu não sei quem é, nem de onde é, né? Então, pra você que assiste os meus vídeos aí que não comenta. Eu não sei quem é você. Eu não sei de onde você é. Eu não sei se você é do Brasil ou é de fora. Meu, muito obrigado, tá? Por você tá assistindo os meus vídeos aí. De certa forma, você também tá me ajudando bastante. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Que o papai do céu abençoe cada um de vocês. Um abraço pra todos. Pois é, pessoal. Não deu pra filmar o caminhão saindo. O caminhão acabou de sair. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui me embarcar, então, aí às 43. No Vilinha, né? Isso. Foi embora. Deu tudo certo. Agora, breve, a gente vai mexer com um lote aí de 200 garrotes. A gente vai trazer aqui no curral. Fazer uma apartação. E... Porque o lote já tá grande, né? E vão apartar. Beleza? Então, é isso aí, meus amigos. É... Vou ficando por aqui. Quer dizer, agora eu vou fazer outro serviço, né? Tá bom? É... Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. E pra você que tá chegando no canal agora pela primeira vez. Ainda não é inscrito e gostou desse tipo de conteúdo. E... Então, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. E... Aproveita e ativa o sininho. Lá na opção em todas. Lá pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Breve. Aqui, sem... Toda semana... A gente tem pelo menos dois vídeos novos aqui que eu posto, né? Sempre nas quartas e no sábado. Tá bom? Beleza? Então, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês, né? Que ficou comigo até o final do vídeo. Um abraço a todos. Fique todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Deixa eu pegar meu cavalo. Meu cavalo de ferro. Que eu já deixei as novilhas no curral, né? Então... Preferi vir de moto e deixar o cavalo lá. Beleza? Beleza? Que eu já deixei as novilhas no curral, né? Que eu já deixei as novilhas no curral, né? Que eu já deixei as novilhas no curral, né? Que eu já deixei as novilhas no curral, né? Que eu já deixei as novilhas no curral, né? Que eu já deixei as novilhas no curral, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri